Se é moda que você quer, Tati Vier Tati Vier Modas Quem tem um amor distante Sofre e chora de saudade Mas quem tem um amor pertinho Pra lhe dar muito carinho Só sinto felicidade Meu amor não vai embora Não me deixe aqui sozinho Sou um cowboy apaixonado Sem você amargurado Coração cheio de fins Já amancei torudado Conquistei mil corações Encarei homens a tapa Driblei as desilusões Mas me sinto derrotado Tô nas mãos dessa mulher Tentei rezar as simpatias Toda noite, todo dia Mas nada disso deu fé Mas não deu fé Mas não deu fé Tentei rezar as simpatias Toda noite, todo dia Mas nada disso deu fé Mas não deu fé, mas não deu fé Tentei rezar simpatias Toda noite, todo dia Mas na tarde isso deu fé Quem tem um amor distante Só se chora de saudade Mas quem tem um amor pertinho Dá lhe dar muito carinho Só sente felicidade Meu amor não vai embora Não me deixe aqui sozinho Sou cowboy apaixonado Sem você amargurado Coração cheio de espinhos Já amancei todo bravo Conquistei mil corações Encarei homens a tapa Driblei as desilusões Mas me sinto derrotar Tô nas mãos dessa mulher Tentei rezar simpatias Toda noite, todo dia Mas na tarde isso deu fé Mas não deu fé Mas não deu fé Tentei rezar simpatias Toda noite, todo dia Mas na tarde isso deu fé Mas não deu fé Mas não deu fé Tentei rezar simpatias Toda noite, todo dia Mas na tarde isso deu fé Mas não deu fé Mas não deu fé Tentei rezar simpatias Toda noite, todo dia Mas na tarde isso deu fé Mas na tarde isso deu fé Mas não deu fé Mas não deu fé Tentei rezar simpatias Toda noite, todo dia Mas na tarde isso deu fé Um calvão e um vaqueiro apaixonado Um mocinho do OS a cavalgar Pistoleiro Pistoleiro que não pode ser pago Que só ama e não gosta de matar Outro dia conheci um pistoleiro Atirou e acertou o meu coração Foi embora, deixou meu peito marcado Pelas dores de uma grande paixão Não quero mais me apaixonar Por um calvão e retira onda de herói Um calvão e fora da lei Quando ele perde Quer ganhar seu coração É perigoso O pistoleiro da paixão Quando ele perde Quer ganhar seu coração É perigoso O pistoleiro da paixão Um calvão e um vaqueiro apaixonado Um mocinho do Oeste a cavalgar Pistoleiro que não pode ser pago Que só ama e não gosta de matar Outro dia conheci um pistoleiro Atirou e acertou o meu coração Foi embora, deixou meu peito marcado Pelas dores de uma grande paixão Não quero mais me apaixonar Por um calvão e retira onda de herói Um calvão e fora da lei Quando ele perde Quer ganhar seu coração É perigoso O pistoleiro da paixão Quando ele perde Quer ganhar seu coração É perigoso O pistoleiro da paixão Para você É perigoso Eu me vejo Tem uma grande paixão Eu me vejo Não tenho um coração De não ser Como posso te amar Se você não deixa essa estupidez Que me faz sofrer Já cansei de te falar Mas não quer me escutar ao menos uma vez O que você fez Maltratou meu coração Sua maneira de ser assim comigo Eu prefiro a solidão do que viver Brigando com você Vem se meu amor não queira machucar Meu pobre coração Que tanto te ama e quer viver De bem com você Deixa de briga matar meu desejo Vem rolar na cama, vem logo por favor Meu coração está te esperando Está te chamando pra fazer amor Deixa de briga matar meu desejo Vem rolar na cama, vem logo por favor Meu coração está te esperando Está te chamando pra fazer amor Maltratou meu coração Sua maneira de ser assim comigo Eu prefiro a solidão do que viver Brigando com você Vem se meu amor não queira machucar Meu pobre coração Que tanto te ama e quer viver De bem com você Deixa de briga matar meu desejo Vem rolar na cama, vem logo por favor Meu coração está te esperando Está te chamando pra fazer amor Deixa de briga matar meu desejo Vem rolar na cama, vem logo por favor Meu coração está te chamando pra fazer amor Deixa de briga matar meu desejo Vem rolar na cama, vem logo por favor Meu coração está te esperando Está te chamando pra fazer amor Deixa de briga matar meu desejo Vem rolar na cama, vem logo por favor Meu coração está te esperando, está te chamando pra fazer amor Deixa de briga, mata meu desejo, vem rolar na cama, vem logo por favor Gosto de forró, mas tem que ser agarradinho, tem que ser no escurinho da parede pra gente ir se amar Quando o zanfoneiro puxa o palo e confisa, nunca vai falar só do cheiro de suor Gosto de forró, mas tem que ser agarradinho, tem que ser no escurinho da parede pra gente ir se amar Quando o zanfoneiro puxa o palo e confisa, nunca vi tanta beleza só do cheiro de suor A luz do candeeiro vai ficando bem fraquinha, já é de madrigadinha e o forró não quer parar Tá cheio de meninas, bonitas namoradeiras, eu não vou sair daqui enquanto o forró não acabar Eu não vou sair daqui enquanto o forró não acabar Quem é que não quer, quem é que não quer, um forró com cheiro de mulher Do Nordeste pra todo o Brasil, banda calvoz do forró Gosto de forró, mas tem que ser agarradinho, tem que ser no escurinho da parede pra gente ir se amar Quando o zanfoneiro puxa o palo e confisa, nunca vi tanta beleza só do cheiro de suor A luz do candeeiro vai ficando bem fraquinha, já é de madrigadinha e o forró não quer parar Tá cheio de meninas, bonitas namoradeiras, eu não vou sair daqui enquanto o forró não acabar Eu não vou sair daqui enquanto o forró não acabar Quem é que não quer, quem é que não quer, um forró com cheiro de mulher Quem é que não quer, quem é que não quer, um forró com cheiro de mulher Quem é que não quer, quem é que não quer, um forró com cheiro de mulher Quem é que não quer, quem é que não quer, um forró com cheiro de mulher Eu vou contar uma história de amor De uma pessoa que amei há tanto tempo Eu queria, ela também me queria Mas os seus pais não queriam casamento Até que um dia, quando o tempo foi passando Fui me ausentando, nunca mais a abstei Ouvi dizer que ela casou com outro Que grande desgosto que eu sentia, pode crer Alguém dizia que ela lembrava de mim Até chorava, se sentia infeliz Porque eu era o amor da vida dela Ela sofria, chegou o lugar para mim Até que um dia, numa tarde de domingo Lá na capela, onde sempre ia arrasar Ah, que surpresa, eu me encontrei com ela E naquele momento, não paramos de chorar Ah, que surpresa, eu me encontrei com ela E naquele momento, não paramos de chorar Então eu fui, me casei com ela Lá na capela, já fui para o nosso lar Já temos filhos, sou feliz no casamento Que se vá de exemplo, pra quem gosta de amar Já temos filhos, sou feliz no casamento Que se vá de exemplo, pra quem gosta de amar Alguém dizia que ela lembrava de mim Até chorava, se sentia infeliz Porque eu era o amor da vida dela Ela sofria, chegou o lugar para mim Até que um dia, numa tarde de domingo Lá na capela, onde sempre ia arrasar Ah, que surpresa, eu me encontrei com ela E naquele momento, não paramos de chorar Ah, que surpresa, eu me encontrei com ela E naquele momento, não paramos de chorar Então eu fui, me casei com ela Lá na capela, já fui para o nosso lar Já temos filhos, sou feliz no casamento Que se vá de exemplo, pra quem gosta de amar Já temos filhos, sou feliz no casamento Que se vá de exemplo, pra quem gosta de amar Música Música Se você quiser brincar de amor Vem por favor, vem por favor, brincar comigo Me tira dessa solidão Meu coração tá de castigo Nada melhor do que nós dois Para viver um grande amor Daquele que aperta o peito E a gente geme sem sentido Coração explode de alegria Coração explode de alegria Nasce até poesia Uma canção de amor Coração explode de alegria Nasce até poesia Uma canção de amor Vamos brincar de amor De noite e de dia Porque brincar de amor faz bem ao coração Vamos brincar de amor aproveitar a vida Porque brincar de amor mata a solidão Vamos brincar de amor de noite e de dia Porque brincar de amor faz bem ao coração Vamos brincar de amor aproveitar a vida Porque brincar de amor mata a solidão Essa é a banda calvoz do forró Se você quiser brincar de amor Vem por favor, brincar comigo Me tira dessa solidão Meu coração tá de castigo Nada melhor do que nós dois Para viver um grande amor Daquele que aperta o peito E a gente geme sem sentido Coração explode de alegria Nasce até poesia Uma canção de amor Coração explode de alegria Nasce até poesia Uma canção de amor Vamos brincar de amor de noite e de dia Porque brincar de amor faz bem ao coração Vamos brincar de amor aproveitar a vida Porque brincar de amor mata a solidão Vamos brincar de amor de noite e de dia Porque brincar de amor faz bem ao coração Vamos brincar de amor aproveitar a vida Porque brincar de amor mata a solidão Vamos brincar de amor de noite e de dia Porque brincar de amor faz bem ao coração Vamos brincar de amor aproveitar a vida Porque brincar de amor mata a solidão Vamos brincar de amor de noite e de dia, porque brincar de amor faz bem o coração Vamos brincar de amor aproveitar a vida, porque brincar de amor mata a solidão Sou sertanejo, levanto de madrugada ao cantar da passarada, vou correndo pro burrar Saio apressado pra tirar ração do gado, vou tirar leite de vaga por tangaia no jucar O galo canta, o macaco assobia, já que eu vou raiar do dia, vou sair pelo sertão Abre o meu peito, vou cantando apaixonado, um martelo agalopado, tô doidinho pra chegar Tô com saudade já da minha moreninha que deixei lá na fazenda, sorridente a me esperar Aguente amor, um pouquinho só, aguente amor, eu vou ali e volto já Aguente amor, um pouquinho só, sou tropeiro apaixonado e gosto de namorar Aguente amor, um pouquinho só, aguente amor, eu vou ali e volto já Aguente amor, um pouquinho só, sou tropeiro apaixonado e gosto de namorar Esse é o forrózão da banda Calbós do forró Sou sertanejo, levanto de madrugada ao cantar da passarada, vou correndo pro burrar Saio apressado pra tirar ração do gado, vou tirar leite de vaga por tangaia no jucar O galo canta, o macaco assobia, já chegou raiado o dia, vou sair pelo sertão Abre o meu peito, vou cantando apaixonado, um martelo agalopado, tô doidinho pra chegar Tô com saudade já da minha moreninha que deixei lá na fazenda, sorridente a me esperar Aguente amor, um pouquinho só, aguente amor, eu vou ali e volto já Aguente amor, um pouquinho só, sou tropeiro apaixonado e gosto de namorar Aguente amor, um pouquinho só, aguente amor, eu vou ali e volto já Aguente amor, um pouquinho só, sou tropeiro apaixonado e gosto de namorar Aguente amor, um pouquinho só, aguente amor, eu vou ali e volto já Aguente amor, um pouquinho só, sou tropeiro apaixonado e gosto de namorar Aguente amor, um pouquinho só, aguente amor, eu vou ali e volto já Aguente amor, um pouquinho só, sou tropeiro apaixonado e gosto de namorar Aguente amor, um pouquinho só, aguente amor, eu vou ali e volto já Amor Amor Deixe que eu te mostre o meu amor Eu preciso tanto ser feliz Escolha um momento pra dizer Coisas que a gente há tanto não diz No mundo só se vive uma vez Enfrentamos barreiras e ilusões Por isso nessa noite vem me ver Fazer feliz os nossos corações Colocando o seu corpo Deitado em nossa cama No seu travesseiro Escreve que me ama Me dá um sorriso Me chama de mulher Usa o meu corpo E faz o que bem quer Não há nada pra dizer O que eu sinto por você Descrever essa paixão Eu não consigo Não há nada pra dizer O que eu sinto por você Você é o meu amante Meu amigo Não há nada pra dizer O que eu sinto por você O que eu sinto por você Você é o meu amante Você é o meu amante Meu amigo O que eu sinto por você O que eu sinto por você Não há nada pra dizer O que eu sinto por você O que eu sinto por você Não há nada pra dizer Não há nada pra dizer O que eu sinto por você O que eu sinto por você Você é o meu amante Você é o meu amante Meu amigo Meu amigo O nosso amor Não tem limites nem explicação É o fogo que incendeia essa paixão É a água cristalina que há no mar Sem o teu amor Me vejo sem destino por aí Sem forças pra lutar nem pra sorrir Meu mundo sem você é solidão O teu amor é tudo que eu preciso pra viver É mais do que momentos de prazer São duas vidas num só coração Sem teu amor Nada faz sentido em meu viver O amor que ainda sinto por você É puro, é sincero, meu amor Por você, por você O amor que ainda sinto por você Por você, por você O amor que ainda sinto por você Por você, por você O amor que ainda sinto por você Por você, por você O amor que ainda sinto por você O nosso amor não tem limites nem explicação É o fogo que incendeia essa paixão É a água cristalina que há no mar Sem teu amor me vejo sem destino por aí Sem forças pra lutar nem pra sorrir Meu mundo sem você é solidão O teu amor é tudo que eu preciso pra viver É mais do que momentos de prazer São duas vidas num só coração Sem teu amor nada faz sentido em meu viver O amor que ainda sinto por você É puro, é sincero, meu amor Por você, por você O amor que ainda sinto por você Por você, por você O amor que ainda sinto por você O amor que ainda sinto por você Por você, por você O amor que ainda sinto por você O amor que ainda sinto por você Eu sou vaqueiro, sou pião, cabra macho do sertão e não temo a nada Gosto de mulher bonita, cavalo na pise, arranjo a namorada E quando chega em algum lugar o povo logo faz uma festa danada Agora ficou bom, olha quem chegou, o rei da vaquejada Agora ficou bom, olha quem chegou, o rei da vaquejada Vou chupar o seu boneco pra animar a festa Que é que chegou, o rei da vaquejada Vou chupar o seu boneco pra animar a festa Que fez a desanimada, não está com nada Vou chupar o seu boneco pra animar a festa Que é que chegou, o rei da vaquejada Vou chupar o seu boneco pra animar a festa Que fez a desanimada, não está com nada Valeu Batista Araújo, obrigado pela sua participação no nosso segundo CD Valeu, feliz e feliz e feliz e feliz Eu venho estar com vocês em mais um trabalho da banda Calvoz do Forró Eu sou vaqueiro, sou peão, cabra macho do sertão e não temo a nada Gosto de mulher bonita, cavalo na pista, arranjo a namorada E quando chega em algum lugar o povo logo faz uma festa danada Agora ficou bom, olha quem chegou, o rei da vaquejada Agora ficou bom, olha quem chegou, o rei da vaquejada Vou chupar o seu boneco pra animar a festa Que é que chegou, o rei da vaquejada Vou chupar o seu boneco pra animar a festa Que fez a desanimada, não está com nada Vou chupar o seu boneco pra animar a festa Que é que chegou, o rei da vaquejada Vou chupar o seu boneco pra animar a festa Que fez a desanimada, não está com nada Música Meu pé de serra é onde não mora ninguém Lá a gente só escuta a cantiga do vem, vem Pode ser muito esquisito, mas tudo é muito bonito Lá a gente se ama e se quer bem Pode ser muito esquisito, mas tudo é muito bonito Lá a gente se ama e se quer bem Tem um pilão pra gente pisar o milho Tem fuso pra fazer fio, um caco pra torrar café Tem algodão pro pavio de lamparina E o amor de uma menina é tudo o que o capoço quer Tem um pilão pra gente pisar o milho Tem fuso pra fazer fio, um caco pra torrar café Tem algodão pro pavio de lamparina E o amor de uma menina é tudo o que o capoço quer Essa é a banda Calvoz do forró Eu lembro a casa onde a gente morava Uma rede no alfim, onde meu pai descansava O velho pulão de lenha não parava de fumatar O original cantava na porteira do burrá E o cavalo bom de sela quer pra gente campear E o cavalo bom de sela quer pra gente campear E o cavalo bom de sela quer pra gente campear E o cavalo bom de sela quer pra gente campear E o cavalo bom de sela quer pra gente campear E o cavalo bom de sela quer pra gente campear E o cavalo bom de sela quer pra gente campear E o cavalo bom de sela quer pra gente campear E o cavalo bom de sela quer pra gente campear E o cavalo bom de sela quer pra gente campear E o cavalo bom de sela quer pra gente campear E o cavalo bom de sela quer pra gente campear E o cavalo bom de sela quer pra gente campear E o cavalo bom de sela quer pra gente campear E o cavalo bom de sela quer pra gente campear Lambada do Pará A gente quer cantar Chama logo a mina pra dançar Lambada do Pará A gente quer cantar Chama logo a mina pra dançar Eu quero dançar com você Eu quero viajar no seu ginga Eu daqui não saio ninguém me tira Vou amanhecer o dia Tô querendo lambadar No lambadão, no lambadão Quero amanhecer o dia Dançando lambadão No lambadão, no lambadão Quero amanhecer o dia Dançando lambadão Lambada do Pará A gente quer cantar Chama logo a mina pra dançar Lambada do Pará A gente quer cantar Chama logo a mina pra dançar Eu quero dançar com você Eu quero viajar no seu ginga Eu daqui não saio ninguém me tira Vou amanhecer o dia Tô querendo lambadar No lambadão, no lambadão Quero amanhecer o dia Dançando lambadão No lambadão, no lambadão Quero amanhecer o dia Dançando lambadão Vem dançar o lambadão Vem dançar o lambadão com a banda Calvoz no forró No lambadão, no lambadão No lambadão, no lambadão Quero amanhecer o dia Dançando lambadão No lambadão, no lambadão Quero amanhecer o dia Dançando lambadão No lambadão, no lambadão Quero amanhecer o dia dançando o lampadão No lampadão, no lampadão Vou lambadar, vou lambadar No terreiro da fazenda Junto com o meu moreno esse ano eu vou lambar Vou lambadar, vou lambadar No terreiro da fazenda Junto com o meu moreno esse ano eu vou lambar Cheia de amigos bem voltando a fogueira Vou cantando uma ciranda para o povo animar E a meninada quer subir no pau de cebo Dispensar o sanfoneiro que esse ano eu vou lambar Vou lambadar, vou lambadar No terreiro da fazenda Junto com o meu moreno esse ano eu vou lambar Vou lambadar, vou lambadar No terreiro da fazenda Junto com o meu moreno esse ano eu vou lambar Toco o sanfone, a concertina e o violão Hoje é noite de São João e o povo todo quer dançar Vai desculpando, hoje eu vou tocar guitarra A festa vai ser lambada até o dia clarear Vou lambadar, vou lambadar No terreiro da fazenda Junto com o meu moreno esse ano eu vou lambar Vou lambadar, vou lambadar No terreiro da fazenda Junto com o meu moreno esse ano eu vou lambar É o lambadar, vou lambadar No terreiro da fazenda Junto com o meu moreno esse ano eu vou lambar Vou lambadar, vou lambadar No terreiro da fazenda Junto com o meu moreno esse ano eu vou lambar Vou lambadar, vou lambadar No terreiro da fazenda Junto com o meu moreno esse ano eu vou lambar Vou lambadar, vou lambadar No terreiro da fazenda Junto com o meu moreno esse ano eu vou lambar Vou lambadar, vou lambadar No terreiro da fazenda Junto com o meu moreno esse ano eu vou lambar Vou lambadar, vou lambadar No terreiro da fazenda Junto com o meu moreno esse ano eu vou lambar Vou lambadar, vou lambadar No terreiro da fazenda Junto com o meu moreno esse ano eu vou lambar Vem cá, vamos dançar bem juntinho a noite inteira Chamar toda a moçada pra dançar com o lambadão Dança bem agarradinho, corpo a corpo suadinho Tô querendo uma menina pra lambar nesse salão Vem cá, vamos dançar bem juntinho a noite inteira Chamar toda a moçada pra dançar o lambadão Dança bem agarradinho, corpo a corpo suadinho Tô querendo uma menina pra lambar nesse salão Vem cá, coração, vem me dar um beijo pra matar o meu desejo Vem dançar o lambadão Vem cá, coração, vem me dar um beijo pra matar o meu desejo Vem dançar o lambadão Vem cá, vamos dançar bem juntinho a noite inteira Chamar toda a moçada pra dançar o lambadão Dança bem agarradinho, corpo a corpo suadinho Tô querendo uma menina pra lambar nesse salão Vem cá, vamos dançar bem juntinho a noite inteira Chamar toda a moçada pra dançar o lambadão Dança bem agarradinho, corpo a corpo suadinho Tô querendo uma menina pra lambar nesse salão Vem cá, coração, vem me dar um beijo pra matar o meu desejo Vem dançar o lambadão Vem cá, coração, vem me dar um beijo pra matar o meu desejo Vem dançar o lambadão Vem cá, coração, vem me dar um beijo pra matar o meu desejo Vem dançar o lambadão Vem cá, coração, vem me dar um beijo pra matar o meu desejo Vem dançar o lambadão, vem cá coração Vem me dar um beijo pra matar o meu desejo Vem dançar o lambadão, vem cá coração Vem me dar um beijo pra matar o meu desejo Conforto e qualidade, tudo o que você quer Tem moda e novidade, vem pra Tati Vier Beleza e elegância, tendência pra mulher Mexir com atitude, mostre quem você é Se é moda que você quer, Tati Vier